Hoje em dia Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou